Enquanto a festa da horror esfria, Theo continua esquentando. Eu vou lá ver se ele tá lá embaixo. Vai. Eu tive um ótimo dia com o Theo hoje e não quero brigar com ele. Eu acho que você só precisa entender que eu tive esses três dias muito agitados. Então eu me sento aqui e a Sophie disse Ah, eu acho que o Theo só veio aqui pra pegar a Cass. Mas agora que ela não é uma opção, ele foi pra você. Ela sabe o que eu vim fazer aqui. A Casey é um pouco insegura. Ela acabou de ser uma pessoa com a Luís. Eu sinto que um pouco dessa bagagem tá sendo carregada junto e eu acho que ela tá se prejudicando, deixando isso afetá-la. É difícil pra mim me jogar. E conhecer alguém quando o outro alguém tá por aqui por perto. Eu sinto que ainda tem alguma coisa, sabe? E isso é confuso. Eu nem falo com a Cass. Eu falo o mínimo com a Cass. Aí, vem cá. Agora. O quê? Você... É. Não sabe as minhas intenções sobre nada. Você dizendo que eu vim aqui pra tentar pegar a Cass de volta e como eu não consegui fazer isso, eu tô indo atrás da Casey. Eu senti que queria a Cass de volta quando chegou aqui e eu não disse isso. Eu disse que talvez tenha sido por isso que ele não queria ficar beijando e se agarrando na frente de ninguém. É, mas dizer isso dessa forma, ah, é só o meu palpite. E aí ela escuta e pensa, ah, na verdade eu tô um pouco insegura. E isso me faz parecer um babaca. Eu só não quero que as pessoas pensem, ah, ele tá com a Casey porque... Não. A Cass não foi. Ninguém acha isso, não. Ninguém acha isso. Não, ela pensa que todo mundo acha isso. Eu acho que a melhor coisa entre o Theo e eu é sermos sinceros um com o outro. Ainda tá muito cedo e eu tô cautelosa. A ex-dele tá aqui. E eu só quero que isso tudo vá bem devagar. Dorme lá embaixo hoje, tá? Não, eu preciso dormir com você hoje. Não, eu preciso que seja assim. Não, vem aqui. Você que foi, você se precipitou. Ela fica no canto dela e eu fico no meu. E vocês me entendem. Nós vamos dormir sem abraços hoje. Parece que a Casey e o Theo vão dormir em lados opostos. Mas no quarto das meninas tem todos os lados. Vocês parecem duas deusas gregas perto da minha cama. Aí eu sou o quê, então? Você é o Gollum. Você disse que íamos pegar leve hoje. Pode parar. Se o seu dedão encostar no meu rosto... O quê? Você vai dormir fora da cama, tá bom? Você tem razão. Que bom que disse isso. É um novo dia na casa. E enquanto a Casey tá sem abraços, o mesmo não pode ser dito dos amigos Sophie e Corey. O seu tanquinho tá sumindo. Corey e eu somos só amigos. Ele é um pouco emocionado, mas é legal poder ter a companhia de alguém que você acha gostoso na casa. E assim, é isso. Você é muito hater. A gente seguiu em frente como amigos. Ela dizendo que somos amigos. Mas ela flerta comigo, então eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. E o Declan tá na ponta. Mas não é só na ponta da língua do Nathan. Esse cara sarado fantástico chegou pro Nathan. Mas ele é bi. E é um cara atraente. E muito legal. E eu sei que a Megan gosta de caras legais. E pode rolar um problema aqui. É muito legal poder conhecer o Loki, mas eu também vou manter minhas opções abertas. Olha, olha que dá pra ela. E para fora das walkedas legais. Vamos lá.